Que sentimento é esse, menino? É pisadinho do chão! Alô, Amanda! Isto é vídeo! E nem preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo O que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo O que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar E nem preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Vai me usando o que eu deixo Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo Que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Bora paredão do culpado E paredão das trilhas do Maranhão Estourou, vai Bora rupiando o crôs Já marquei com a galera E vai ser desmanteiro Putaria de verdade É todo mundo beijo Vou ligar meu paredão Na piscina, no motel As mina tudo doida, dançando e tomando mel Já marquei com a galera E vai ser desmanteiro Putaria de verdade É todo mundo beijo Vou ligar meu paredão Na piscina, no motel As mina tudo doida, dançando e tomando mel Tereutel, 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 tereutel Hoje eu sigo, pega fogo Vamos quebrar o motel Tereutel, 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 tereutel E hoje eu sigo, pega fogo Vamos quebrar o motel Tereutel, 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 tereutel Tereutel, tereutel, tereutel Hoje eu sigo, pega fogo Vamos quebrar o motel Já marquei com a galera E hoje vai ser desmanteiro Putaria de verdade É todo mundo beijo Vou ligar meu paredão Na piscina, no motel As mina tudo louca, dançando e tomando mel Já marquei com a galera E hoje vai ser desmanteiro Putaria de verdade É todo mundo beijo Vou ligar meu paredão Na piscina, no motel As mina tudo louca, dançando e tomando mel Tereutel, tereutel, tereutel E hoje eu sigo, pega fogo Vamos quebrar o motel Tereutel, tereutel, tereutel E hoje eu sigo, pega fogo Vamos quebrar o motel Tereutel, tereutel E hoje o circo, pega fogo Vamos quebrar o motel Tereutel, tereutel Bora meu parceiro Juntos CD de Uricurita Tamo junto Alô boy do paredão Ui Bebê, espúdio, moda Gravando tudo ao vivo Bora bebê E se é o novo rei Todo mundo vai cantar Preparar jantar Bela e preparar O celular Vai ser diferente Vai se explosão Quando começa a golinho Todo mundo vai no chão Pega fogo Pega fogo Meu Deus Eu quero ver Todo mundo dançar Tira o pé Vai, vai, vai Respeita a firma Isso é balões da pisadinha Papai Não confunda não E se é o novo rei Todo mundo vai cantar Preparar jantar Bela e preparar O celular Vai ser diferente Vai se explosão Quando começa a golinho Todo mundo vai no chão Eu quero ver Todo mundo dançar Vai, chama papai Vambora, vambora Vai tocar no paredão Isso é balões da pisadinha Papai E não confunda não Chama na volta papai Vambora, vambora E o céu é balões da pisadinha Eu falei balões da pisadinha Olha o repertório novo, meu irmão Pisadinha de luxo Assim, ó Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo A bandida dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo A manhã ouço pedindo pra mim De tapar na tua cara Eu tô saudade de ti Deixa louca de bem E essa boca chamada de safada No espelhado Morre dançoada Puxando cabelo É tapa na rapa É o vivo É o vivo é mais gostoso É o vivo é mais gostoso Vai lá, vambora Vai Olha o swing do Raquel Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo A bandida dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo A manhã ouço pedindo pra mim De tapar na tua cara Eu tô saudade de ti Deixa louca de bem E essa boca chamada de safada No espelhado Morre dançoada Puxando cabelo É tapa na rapa Eu tô saudade de ti Deixa louca de bem E essa boca chamada de safada No espelhado Morre dançoada Puxando cabelo É tapa na rapa É pisadinha de luxo, irmão Tem que respeitar pisadinhas Da santa do Brasil É Veio É Sou a música virão Eu tô com That Puxa E vibezinha todo, meu menino Minha boca tá sentindo, que hoje vai acontecer Ficamos no fase, já bateu na trave Mas hoje a minha meta é ficar com você Eu já errei demais, eu quero ser servinho Solteiro é passado, eu quero casalzinho Me envio uma boa ideia Que talvez já tenha pouco ser meu avôzinho Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Me dá você de presente pra mim Me dá você de presente pra mim Eu já errei demais, eu quero ser servinho Solteiro é passado, eu quero casalzinho Eu já errei demais, eu quero ser servinho E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Me dá você de presente pra mim Me dá você de presente pra mim Não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Me dá você de presente pra mim E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim E não é meu aniversário, mas te peço assim Dá você de presente pra mim Eu tenho uma pícara É tua pica, que é toda turbinada Quando liga o som, chega e estremece o chão Eu ando na cidade, curtindo o dia inteiro Eu sou um automotivo, ela é a sensação Eu tenho uma pica, que é toda turbinada Quando liga o som, chega e estremece o chão Eu ando na cidade, curtindo o dia inteiro Eu sou um automotivo, ela é a sensação E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá E chama no piseiro que a galera quer dançar E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá No swing da minha banda até o dia clarear E joga a mão pra lá, baby, baby, baby Cama no piseiro, que a galera quer lançar E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá No suíço, e guia na minha banda até o dia clara Eu tenho uma picape que é luto Turbinada quando liga o som Chega aí, estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Eu sou um automotivo, ela é a sensação Eu tenho uma pica, ela é toda turbinada Quando ligo o som, chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Eu sou um automotivo, ela é a sensação E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá Chama no piseiro que a galera quer dançar E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá No swing da minha banda até o dia E joga a mão pra lá, e joga a mão pra lá Chama no piseiro que a galera quer dançar E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá Chama o JP O Sérgio vai bater no seu paredão Bora a mão na do piseiro Seu menino diferente Olha o piseiro mais gostoso do Brasil É pisadinho do roxo Alô, foi mal, te ligar fora do horário Não leve a mão, foi só forçado o hábito Já aproveitando o que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveitar a viagem leva eu Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Alô, foi mal, te ligar fora do horário Não leve a mão, foi só forçado o hábito Já aproveitando o que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Já aproveitar a viagem leva eu Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Diretamente de cascavel, será? É minha pisar no momento 986181560 é o telefone do sucesso Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não, não, não Já lhe pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Com solteiro na noite Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Olha a batida do borró Alô, meu patrão, Zé do Rimpinho, o meu moral Ó, piscina, você tem bebê Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou, não Já lhe pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Com solteiro na noite Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Chama no repertório, rapaz, a diferença é E o bebo se beija E o bebo se beija Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer E a gente terminou E ela tá lá As amiguinha lutando pra corar Tá ali shortinho curto Descendo até o chão Cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói Renatinha E dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha E dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha E dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Saudade dói, saudade dói Renatinha E dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Isso aí, Henrique cantou E o sinfonia da pisadinha Mais diferente do que nunca, né? Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer E a gente terminou E ela tá lá As amiguinha lutando pra corar Tá ali shortinho curto Descendo até o chão Cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói Renatinha E dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha E dá outra chance aí pra nós Bora, rir de cerveja Canal Gravisão, Canal Play, Forrozeiro, Bora, Emis Banda Londres Bora, Emile, Eleviu, Chefe, Aduri O parceiro Vinha Meio Leite O parceiro Anderson Carneiro Nunca vi tão bonito um casal desse Nunca vi tão bonito igual a eles Nem tudo são flores, fique esperto Eu já vi essa cena de pé O melhor dos amores é o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí, posta a mão Tem furar olho de olho na relação Já virou mó de rede social Rouba a mãozão do outro e comentar na foto do meu casal Segura aí, posta a mão Tem furar olho de olho na relação Já virou mó de rede social Rouba a mãozão do outro e comentar na foto do meu casal Alô meu parceiro, tô ouvindo o Rua e Rafael Esse é sucesso, hein? Chama na bota, papai Arraso de flores com pintores de mal De tudo são flores, fique esperto Eu já vi essa cena de pé O melhor dos amores é o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí, posta a mão Tem furar olho de olho na relação Já virou mó de rede social Rouba a mãozão do outro e comentar na foto do meu casal Segura aí, posta a mão Tem furar olho de olho na relação Já virou mó de rede social Rouba a mãozão do outro e comentar na foto do meu casal Segura aí, posta a mão Tem furar olho de olho na relação Já virou mó de rede social Rouba a mãozão do outro e comentar na foto do meu casal Isso é balões da pisadinha, bebê Mas não confunda não O original Balões da pisadinha Alô, Breno, CD Olha a diferença aí, bebê É balões da pisadinha A vaquejada começou e o paredão tocando Afina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama da canhota, puxa o rabo A mão em porta, adivinha quem ganhou Ou não vinha, me escuta, sai logo Desemprezado, monta aí no meu cavalo E vamos limpar, meu amor Ô monta logo, vai Ô monta logo, vai Ô vai quicando, rebolando No galope do papai Ô monta logo, vai Ô monta logo, vai Ô monta logo, vai Ô vai quicando, rebolando No galope do papai Ô monta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando Afinal tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama da canhota, puxa o rabo a mão em torta Adivinha quem ganhou Ou não vinha, me escuta, sai logo Desemprezado, monta aí no meu cavalo E vamos limpar, meu amor Ô monta logo, vai Ô monta logo, vai Ô vai quicando, rebolando No galope do papai Ô monta logo, vai Ô monta logo, vai Ô monta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Ô monta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Ô monta logo, vai Vai de plano revelando o galopo do papai Se você sentisse amor do tanto, nessa paz desse universo Amor do tanto que me dá prazer, mas sempre vem e vai E eu querendo algo mais E fica milu, milu, me iludindo E eu fico lu, fico lu, barra caindo E fica milu, milu, me iludindo E eu fico lu, fico lu, barra caindo E fica milu, milu, me iludindo E eu fico lu, fico lu, barra caindo E fica milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, tá caindo Alô, foi mal, te ligar fora do horário Não leve a mal, foi só forçado o hábito E aproveitando o que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveita a viagem, leva eu Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Alô, foi mal, te ligar fora do horário Não leve a mal, foi só forçado o hábito E aproveitando o que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveita a viagem, leva eu Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Episódio do luxo Olha o briseiro Olha meu parceiro em varrendo os acessórios E a minha frente Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do Piseiro chegou, Rei do Piseiro chegou Gabriel Preta chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do Piseiro chegou, Rei do Piseiro chegou Gabriel Preta chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta e todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo A mãozinha pra baixo, outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha A mãozinha pra baixo, outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Tchá, 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 ô toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 ô toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 ô toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 ô toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Falou meu parceiro Vitor Neves, tamo junto Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do Piseiro chegou, Rei do Piseiro chegou Gabriel Preta chegou, joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do Piseiro chegou, Rei do Piseiro chegou Gabriel Preta chegou, nasceu no interior A dancinha do momento, todo mundo gosta E todo mundo tá fazendo, nasceu no interior A dancinha do momento, todo mundo gosta E todo mundo tá fazendo, joga mãozinho pra baixo Outra na cabecinha, balança, balança Balança a cinturinha, a mãozinha pra baixo Outra na cabecinha, balança, balança Balança a cinturinha Tcha, 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 tcha Ô toca, toca, toca o Piseiro pra nós dançar Tcha, 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 tcha Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.